A batalha mais famosa da Bíblia não foi entre dois exércitos, foi entre dois homens. A batalha mais famosa da Bíblia foi entre um gigante chamado Golias e um homem simples, um jovem chamado Davi. Essa batalha faz parte do imaginário de muita gente, essa batalha já gerou muitas histórias e filmes e vídeos e desenhos. Essa batalha se deu no Vale de Elá, uma ravina de um quilômetro e meio de largura mais ou menos, eu já estive lá, tem uma montanha de um lado onde ficou o exército filisteu, aquele vale, o Vale de Elá, e então uma outra montanha onde ficou o exército de Israel. E naquele ambiente ali, dois homens guerrearam. E os ensinos sobre essa batalha são incríveis. E como nós estamos numa série de mensagens sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós começamos domingo passado, e nós vamos passar uns dois meses só falando sobre Davi. Você vai pegar fichas incríveis, ideias incríveis sobre a vida de Davi nesses dois meses. Eu te aconselho a não faltar nenhum culto, está certo? Porque vai ser informação demais para abençoar a sua vida. E hoje eu quero ler, a gente lê o capítulo 12, hoje eu vou ler o capítulo 17, que fala dessa batalha. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler alguns versículos e o restante eu comento, está certo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós lemos assim, Davi e Golias. Eu peço perdão pela minha voz, eu estou numa gripe aí, por isso que não estou indo à porta, que eu não vou passar gripe para ninguém, mas achei que nem ia conseguir pregar hoje. Tão mal que eu estava ontem, mas Deus é bom conseguir pregar no primeiro culto, vou pregar até o último hoje. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam-se em Éfes das Min, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá e posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gat, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, ele usava um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saúl? Escolho um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Agora vamos ler, versículo 16. Durante quarenta dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, Pegue uma rouba de grãos tostados, dez pães e leve-os depressa, seus irmãos, no acampamento. Leve também esses dez queijos aos comandantes da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Versículo 20. Levantando-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé ele tinha ordenado. Agora, o versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gat, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Dois homens numa batalha. Qual a descrição de cada um? Um se chama Golias. Ele é um homem de dois metros e noventa. Carcaças de homens já encontradas naquela região provam que existiram realmente gigantes nessa região de Gat. Esse homem enorme, ele tinha uma proteção na sua cabeça de bronze. Ele tinha uma roupa de argolas de bronze que protegia o seu corpo das flechas, para as flechas não penetrarem o seu corpo. Peso da roupa, 60 quilos. Ele tinha uma proteção para qualquer espada que o ferisse pelas costas ou qualquer flechada que ele tomasse. Só a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Ele é um gigante, ele é enorme, ele é o maior gladiador da terra. Ele ainda tem um escudeiro que vai à frente dele, segurando o escudo, para que quando as flechas do inimigo viessem, não o atingissem. A sua espada é enorme, então ele alcança o seu adversário numa distância favorável para ele. Esse é Golias, um líder dos filisteus. Golias é o retrato dos nossos gigantes hoje. Aqueles problemas na nossa vida que a gente não sabe como solucionar. É intransponível. Não tem como vencer esse cara. Não tem como sair na mão com ele. Não tem revólver naquela época. É luta ali, no mano a mano, como vencer esse homem. Qual é o gigante da sua vida hoje? Talvez seja o seu casamento. O seu casamento volta e meia, fica complicado. Talvez hoje, o seu maior problema seja o seu filho, sua filha. Talvez o seu gigante hoje seja as suas finanças. Tem uma dívida que parece impagável. E gente, vamos ser sinceros. Não tem hora que tem um gigante na vida da gente que parece que a gente está orando à toa. Tem hora que a gente ora e passa um mês, passa dois meses, passa um ano, passa três anos. Dá uma sensação assim, Deus não está me olhando, Deus não está me ouvindo. Sim ou não? Quando alguém olha para um gigante que nem o Golias e fala, cara, não tem jeito. E nós estamos pedindo algumas coisas a Deus e elas não aconteceram. E a sensação é, não tem jeito. Agora, olha quem é o adversário. O adversário é Davi. Quem é Davi? Um adolescente que vivia nas montanhas da Judéia, em Belém. Um menino pacato. Tinha noções de guerra porque os seus irmãos eram soldados. Três irmãos dele. Mas ele não foi alistado porque ele era muito novo ainda. Um garoto. Ele não tinha armadura, não tinha espada. Não fazia parte do exército. Não tinha nenhuma estrutura ainda de homem assim para encarar uma pessoa como essa. Um gigante. Davi, ele vira depois de ver o gigante ameaçando o povo de Israel e toma uma decisão de enfrentá-lo. Mas como foi isso? Bem, o exército feristeu estava numa montanha, o exército de Israel na outra, o vale de Elá entre eles e o pai do Davi falou para o Davi. Davi, vai lá ver se teus irmãos estão bem. Vai até lá. Dá uma olhada. Aí o pai preparou um lanche para ele levar para os irmãos. E como o pai dele era mineiro, Jessé era mineiro, mandou uns queijos. Mandou uns queijos para ele entregar uns queijos para os oficiais. Você sabe que dão um queijinho para o oficial. Aí um queijinho aí. Vim ver meu irmão. Vai lá menino, pode ver. Facilita o caminho, um queijinho, né gente? Um queijinho abre o caminho. Então ele mandou uns queijos para os oficiais lá. E então o Davi vai lá encontrar com os irmãos dele. Ele está lá falando com os irmãos dele. E de repente, enquanto ele está falando com os irmãos dele, ele escuta um grito. E aí, exército de Israel, ninguém vai vir me enfrentar não. Não tem homem aí não. Como é que é? Vamos resolver isso. Só tem covarde aí. Só tem frouxo aí. Vambora. Qual é a proposta de Golias? Uma guerra representativa. Ele representa os filisteus. E um soldado de Israel representa Israel. Luta só os dois. Se esse vencer, esse exército se rende. Se esse vencer, esse exército se rende. E aí não precisa morrer tanta gente. O Davi escuta aquele berro. Deixa os irmãos dele. Vai lá na beirada da montanha. Vê o exército feliz teu alinhado. O exército de Israel alinhado. O exército de Israel tremendo. E o filisteu. E aí? O Davi vira e fala assim. Quem é esse incircunciso? Ou seja, não judeu. Não tem os nossos preceitos. Quem é esse incircunciso? Na nova linguagem de hoje. Quem é esse Zé Ruela? Para afrontar o povo do Deus vivo. Quem é ele? Quem ele está pensando que é? Nisso que ele está falando isso. Alguém fala assim. O rei prometeu. Para quem enfrentar o Golias. Que vai dar uma grande soma em dinheiro. Vai dar a mão da filha em casamento. E ainda vai isentar de imposto a família pelo resto da vida. O Davi está aqui já com raiva. Quando ele ouviu isso, ele falou assim. Repete. Está no texto. Não estou inventando não. Está no texto. Pode repetir? Eu já estava com raiva do cabeção. Já estava com raiva. Tu ainda fala que se eu vencer mãozinha da princesa, um dinheirão, pá, e ainda não paga imposto. É comigo mesmo. Com quem que fala? Fala com o rei. Vai ele lá. Tudo bom, rei? Sou eu, Davi. Ah. Hum. Vou enfrentar o cabeça. Mas como assim? Tu vai enfrentar? Como é que pode, pá? Como é que tu vai enfrentar o caromel gladiador da terra? Olha você, um garoto. Eu vou. Eu já, já enfrentei leão, já enfrentei urso para proteger as ovelhas do meu pai. Agora se é para proteger o rebanho de Deus, eu vou lutar. Aí o rei fala assim. Está bom, garoto. Quer morrer? Vai. Tenha aqui a minha armadura. O Davi tenta usar a armadura. Fica pesada para ele. Ele fala. Rei, deixa eu te falar. Deixa eu ir do meu jeito. E ele vai. Ele vai, pega cinco pedrinhas. Pega a funda dele, uma tira de couro. Você bota a pedra, roda e lança a pedra. Davi era bom nisso. Fazia isso jogando num coiote. Jogando uma raposa para proteger os animais. Jogando para assustar uma ovelhinha para ela vir para o lado certo. Ele fazia isso. É a arma que ele tem. Ele vai lá. Chega lá na hora da batalha. Ele joga a pedra na testa do gigante. É o único lugar vulnerável. Ele está protegido da canela no corpo, na cabeça. Mas tem na testa dele um espaço. Quando Deus está na tua vida, você pode ficar tranquilo. Se você estiver caminhando com Deus, você vai dar o tiro certo. É o tiro certo. Essa igreja foi o tiro certo da minha vida. Eu tinha muitas opções. Eu podia passar muitas coisas. Mas Deus falou, é na barra. E eu vim. E tanta coisa aconteceu porque esse era o tiro certo da minha vida. Se você caminhar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor e for obediente ao Senhor, Ele dá o tiro certo da tua vida. Meus amados, o gigante caiu no chão. E aí, acabou o serviço? Não. O gigante só está desfalecido. Só deu uma penuriazinha. Só deu uma desmaiadazinha. Davi vem, pega a espada e... Arranca a cabeça do gigante. Tem coisa na tua vida que quando você deixa ela meio molenga, quando você deixa ela meio desmaiada, você acha que o serviço está pronto. Se você não cortar a cabeça, ela vai levantar e vai te destruir. Tem situações, tem relacionamentos que tem que cortar a cabeça. Tem envolvimentos, sociedades, negociações que tem que exterminar. Chega. Você fica aí, ó. Ah, vou ver. Só deu uma amolecida, vou ver. Esse gigante vai levantar e vai te engolir. O Davi acaba com o serviço. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel se animou, se animou, desceu o morro, ladeira abaixo com força, foram para cima dos filisteus, os filisteus tremendo, o gigante morreu. E o povo de Israel começou a matar filisteu e a perseguir filisteu. E uma grande vitória aconteceu. Porque quando o homem de Deus e a mulher de Deus vence, o seu ecossistema vence. Queridos, a pergunta que surge é, qual de nós aqui não enfrenta um grande gigante? Talvez alguns digam assim, não, pastor, eu só tenho problema pigmel. Talvez, talvez você nem saiba a dimensão do problema que você tem. Sabe aquela conta que você não pagou? 10 anos depois, 10 anos depois ela aparece, multiplicada por enésima potência? Você achou que era uma bobeira? Não, não comprei isso não, comprou, esqueceu. Tem coisas que elas são muito maiores do que o que você está vendo. Todos nós temos gigantes, alguns adormecidos, mas está lá um gigante. Alguns vivos agindo, está lá um gigante. Então, como vencer os gigantes do casamento, do divórcio, da depressão, da falta de dinheiro, do futuro dos filhos, do vício, do luto, da doença? Como vencer os gigantes da vida? Eu tenho uma proposta para você. Primeiro, esteja sempre preparado. Os gigantes chegam sem avisar. O Davi foi até aquele lugar para ver seus irmãos. O Davi não recebeu nenhum aviso. Se prepare, hoje é o dia mais importante da sua vida. O Davi não sabia que entraria num campo de batalha contra o principal guerreiro do mundo. O Davi não sabia o que estava pela frente. Ei, gigantes não avisam. Por isso que você precisa estar numa caminhada com Deus de muita sintonia. Por isso que você precisa organizar suas finanças com muita inteligência. Por isso que você precisa priorizar os seus relacionamentos com muita sabedoria. Se prepare como se viesse um gigante amanhã. Para de postergar situações da sua vida. Achando que a qualquer momento você, quando vê o gigante, você se prepara. Não. O gigante chega. Se você não estiver preparado, ele já chega chegando e acabando contigo. Quantas pessoas que têm uma vida enrolada financeiramente e você está sempre assim, altos e baixos. Você nunca equaliza. Ah, pastor, é porque eu ganho pouco não, é porque eu ganho pouco não. É porque você vive além do seu padrão. Não pode morar nesse apartamento, mora no mais barato. Não pode morar na barra, mora em outro bairro. Não pode andar nesse carro, anda no outro. Prepare a sua vida para que se um gigante chegar, você esteja com tudo organizado. Tem pessoas que não preparam nem a família para a sua própria morte. O cara tem 80 anos. Tudo dele é enrolado. Um monte de imóvel no nome de um monte de coisa, um monte de documento, de posse, não sei o que lá. Nada organizado. Quando a família, quando ele morre, a família não tem dinheiro. Só tem patrimônio, mas não consegue dispor do patrimônio. Não consegue dispor do patrimônio, ou seja, vai ter que vender a preço de banana para alguém que queira comprar aquele problema. Você não pode ficar despreparado para a batalha gigante e não manda aviso. O marido chamou a mulher para conversar. Ela achou, poxa, que legal. Vamos sair para jantar. Chegou lá e falou, olha, estou apaixonado por outra. Quero pedir o divórcio. A irmã falou para mim, pastor, o meu mundo ruiu. Falei, minha irmã, teu mundo não podia ter ruído. Como assim, pastor? Irmã, a dor é grande, mas você precisava estar preparado para esse gigante. Porque algum sinal esse gigante acabou dando. Ele não manda aviso. Olha, vai ser assim. E você precisava estar preparada para responder, para mostrar para esse marido que ele está fazendo uma grande besteira. Mas tem que mostrar isso de uma maneira inteligente. Não como uma coitada que está perdendo. Ai, o meu marido foi embora. Não. Estão mostrando com lucidez um caminho melhor, inteligente e sábio dentro de um propósito de Deus para a vida de um homem e de uma mulher. Sabe, uma pessoa foi fazer um exame admissional, ele ia ganhar mais, ia ser promovido, ia ter mais dinheiro, ia ter mais benefício. Estava feliz da vida. Foi fazer exame admissional, chegou lá, estava com um tumor. Um tumor que era benigno, mas um tumor que ia crescendo, crescendo, ia empurrando seus órgãos e finalmente tirou-lhe a vida. Já imaginou um exército que só se prepara quando alguém declara a guerra? Olha, estamos em guerra. Ah, então vamos treinar. Vamos para o estande de tiro, treinar tiro. Um exército tem que estar preparado, tem que dar tiro todo dia. Mas não tem guerra, está preparado. Pá, 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 pá. Pum, pum, pum. Como descer de paraquedas, tudo. Estratégia de guerra. O dia que tem a guerra, naquele dia você já tem que guerrear. Não dá mais para treinar, quem entendeu? Alguns, se ganhar 10 mil, gastam 10 mil. Se ganhar 5 mil, gastam 5 mil. Se ganhar 20 mil, gastam 20 mil. Você é um candidato a idiota. Você um dia vai olhar no espelho e falar assim, Que idiota que eu fui. O que eu fiz com o dinheiro todo. Que eu poderia ter tido alguma reservinha. Alguma coisinha ali. Para a hora de um gigante. Não tem dinheiro para comprar um remédio. Às vezes na hora de um gigante de saúde. Por quê? Porque o que ganha, gasta. Comamos e bebamos. Porque amanhã morreremos. Quem entendeu? Eu estava lendo o texto de um homem muito rico. O conselho dele. Pois tergue por 6 anos o seu padrão de vida. Quem entendeu isso? Quase ninguém. Eu explico. É porque ele explicou. Por isso que eu entendi. Você está aqui. Começou a ganhar mais dinheiro. Começou? Legal. Mantém o mesmo padrão de vida. Moro na mesma casa. Anda no mesmo carro. Come as mesmas coisas. Vai no mesmo tipo de restaurante que conseguia. Por 6 anos. A diferença entre o que você está ganhando. E o padrão que você manteve. Essa diferença reinvestida. Vai fazer você ser um milionário. É a tese dele. É a tese dele. Mas a maioria das pessoas. O seu padrão de vida. Financeiro. Melhorou aqui. Já gasta aqui. E o boletão chega. Sim ou não? É isso aí. Ou seja. A maioria das pessoas. Quando o padrão de vida aumenta. Eles empobrecem. Porque agora não vivem nem no seu sistema natural. Queridos. Para vencer gigante. Esteja preparado. Gigante chega sem avisar. Segundo. Não postergue o enfrentamento de um gigante. Pode ser tarde demais. O Davi chegou ali. Primeiro dia. O gigante. Chega e fala. Aí. Vambora. Quem vai vir? Vem alguém aí. O Davi fala assim. Irmão. É hoje. Vou para a guerra. Tem hora. Que você tem. Que aguardar. Não é ver um gigante. E já partir para cima. Hoje. Você tem que ter mais cuidado ainda. Vocês já viram o que a inteligência artificial está fazendo? Pega uma foto sua. E bota você falando o que eles quiserem. Os lábios se movendo. Igualzinho. Você estivesse falando naquela língua. Em mandarim. Italiano. Inglês. A língua que quiser. É surreal. É quase demoníaco. Essa parada. É impressionante gente. É loucura gente. Igualzinho. Eu vi um vídeo. Eu pregando em inglês. Eu pregando em espanhol. Com a minha voz. Você pode receber um vídeo. Do seu marido falando uma coisa. Que ele não disse. Você pode receber um vídeo. Dos seus filhos. Da sua esposa. Do seu pai. Falando o que ele não disse. Cuidado. Tem hora que você tem que ir. Deixa eu pensar um pouquinho. Mas. Tem hora. Que o gigante chegou. O gigante tem que ser enfrentado. Tem hora que o gigante chega. E você tem que pedir a Deus. De ser alimento. A gente tem mania de empurrar com a barriga. Os nossos gigantes. E sabe qual é o teu gigante. Às vezes. Para os homens. A gente tem mania de empurrar com a barriga. Às vezes o teu gigante. É a tua barriga. Sabia? É. É. Tua saúde acabando. Problema coronário. Problema cardíaco. O teu gigante é a tua barriguinha. Ah. E você vai precisar reformular isso. Por quê? Porque você é feito a imagem semelhante de Deus. Deus conta com você. Então esse gigante barrical. Tem que cair. Sim ou não? Tem que cair. Ah pastor. Mas eu tenho tendência assim. Irmão. Faz o teu melhor. Não estou aqui definindo estereótipo de ninguém não. Estou dizendo o seguinte. Melhore sua alimentação. Melhore sua atividade física. Faça alguma coisa que melhore sua condição. Dê o seu melhor. Uns vão atingir a magreza. Outros vão atingir meio termo. Outros vão continuar gordinho. Mas saudável. Todo mundo vai melhorar. Quem recebe isso? Amém? Nós temos que enfrentar. Aí você fala. Pastor. Por que não podemos postergar o enfrentamento de um gigante? Eu não gosto de confusão. Eu não gosto de conflito. Eu não gosto de problema. Por que? Vamos lá. Olha que interessante. A posição do Golias. Quando ele está no versículo 8. Chamando os caras para a briga. Ele diz assim. Escolhi alguém que desça contra mim. O pessoal filisteu estava na montanha. Não está? Agora. Ele já está onde? O Golias. No vale. Desce alguém contra mim. Querido. A primeira coisa é a seguinte. Se você tolerar um gigante. Ele vai tomar teu território. Se você tolerar um gigante. Esse sócio. Vai mandar em tudo. Não vai te respeitar. Se você. Aceitar tudo. Esse marido. Vai se acostumar com uma coisa. Aí daqui a uns 20 anos. Você fala assim. Eu não aceito mais isso. 20 anos depois. Agora aceita. Até morrer. A sua esposa. Tem um comportamento com a sua família. E você aceitou. Aí um belo dia. Você quer divorciar. Um dia um cara queria divorciar. Nunca. Minha mulher. Nunca. Chamou a minha família. Para isso. Isso e isso. E para. Não dá atenção a minha família. Falei. Quantos anos está casada irmão? 22. E ela nunca fez. E agora que tu quer divorciar? Agora não. Agora não. Agora você acostumou. Agora você treinou. Agora você treinou ela para ir assim com a tua família. Então nós precisamos. Tratar as situações. E enfrentar o gigante. Senão. Eles vão engolir o teu território. Vão dominar você. Segunda coisa interessante. Por que que não podemos postergar. O enfrentamento do gigante. Dá uma olhada. Que no versículo 48. Vai dizer que Davi partiu para cima do gigante. Olha só o que diz o versículo 48. Diz assim ó. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi. Esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Quando o gigante começou a vir na direção de Davi. O Davi correu na direção dele. Nessa que ele corre. O gigante. Caramba. Que isso. Moleque está maluco. Vai morrer. Nessa paradinha de estar maluco. Tomou logo uma pedrada. Qual é a lição aqui? Se você tolerar um gigante. Ele pode atacá-lo. Sem que você tenha como se defender. Você vai tolerando um gigante na sua vida. Um problema na sua vida. Vai chegar uma hora. Que esse gigante vai ficar tão grande. Que você não vai ter nem como se defender. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já chegou um problema. E quando você viu o problema era muito maior. E ficou muito mais difícil de administrar a situação. Eu sempre digo aqui para os meus liderados. Aqui os pastores que trabalham comigo. A primeira rebeldia é sempre a menor. Certas situações com toda a educação. Mas eu vou falar na lata. Irmão. Porque a primeira rebeldia é sempre a menor. Você fica empurrando, empurrando. Daqui a pouco você tem um problema grande. Com o seu filho. No seu casamento. Com a sua sogra. Com um monte de gente. Você precisa saber lidar com seus gigantes. Com inteligência. Mas precisa enfrentá-los. O Holyfield. Ele foi lutar com o Mike Tyson. O Mike Tyson batia em todo mundo. Aí o Holyfield foi lutar com ele. O que o Holyfield entendeu? Estudando o Mike Tyson. O maior lutador da época. Batia em todo mundo no boxe. Que quando o Mike Tyson fosse para cima dele. Ele tinha que ir para cima do Mike Tyson. Por quê? Porque normalmente quando o Mike Tyson ia para cima. Todo mundo recuava. Quando recuava. O Mike Tyson vinha com a mão esquerda dele. Numa velocidade incrível. Uma força brutal. E demolia todo mundo. E quando o Holyfield ao invés de recuar. Enfrentou o seu gigante. Ele venceu o Mike Tyson. Por duas vezes. E o Mike Tyson até mordeu a orelha dele. De tanta raiva. Perdendo uma luta. Ele descobriu a estratégia do enfrentamento. De gigante. Ah queridos. Tem gente que não está percebendo isso. Tem gente que não está reorganizando a sua vida. Tem gente que está o tempo inteiro. É adiando, adiando, adiando. Olha. Quando eu era moleque. Lá em Marechal Hermes. Eu jogava bolinha de gude. E eu jogava bolinha de gude. E a gente ia jogando. Então ele tinha dez bolinhas. Eu tinha dez bolinhas. A gente botava lá no triângulo. Dez bolinhas. E quem ganhava. Levava as bolinhas do outro todo. E eu ia enchendo minhas latinhas de Neston. De bolinha de gude. Pensando no campeão mundial. Então. Só que a bola que você jogava. A gente chamava de bolão de teco. Quem lembra de bolão de teco? Levanta a mão aí. Ah, e vocês tiverem infância. A mulher cada um sabe o que é bolão de teco, meu irmão. Ah. Então tinha o bolão de teco. Que era a bola. Aqui você arremessava. E quando o cara perdeu as bolinhas todas. Ele só estava com o bolão de teco. Então. Eu ia no triângulo. Eu botava uma bolinha minha. E eu botava uma bolinha representando. O bolão de teco dele. Se ele perdesse. Ele perdia o bolão de teco. A gente falava assim. Você está indo a pela. Você amarrou? Que recordação boa. Fala aí. Tu vai a pela, meu irmão. O que é a pela? Irmão. Geral. Acabou. Tu vai a pela. Acabou. Vou zerar. Vou tomar tudo. Sabe o que está acontecendo com as pessoas hoje? Elas só tomam a providência na empresa dela. Quando a empresa ainda apela. Sabe o que está acontecendo com as pessoas hoje? Só estão querendo reformular sua forma de casamento. Seu jeito de tratar um ou outro. A melhoria do conjugal. Do afetivo. Do sexual. Sabe quando? Quando vai a pela. Sabe quando que as pessoas estão querendo resolver seus problemas financeiros? Quando já não tem dinheiro para pagar suas contas. Quando fica dependendo de humilhação da família. Quando vai a pela. As pessoas esperam ir a pela. Não tem mais jeito. Não tem mais nada. Não tem mais recurso nenhum. É o final. Para poder tomar posição. Isso não é inteligente. Enfrenta o seu gigante. Você tem como fazer. Em terceiro lugar. Como vencer os gigantes. Não espere que pessoas mais fortes matem seus gigantes. Quem era o homem campeão do povo de Israel? Quem era o fortão? Quem era o saradão? Era Saúl. O rei Saúl. O povo. O povo. Admirava pela estética dele. A beleza dele. O corpo dele. O cara. Era uma peça. Uma peça de obra. De arte. Só. Que diante de Golias ele estava. Ai meu Deus. Ai ai ai. Ai ai. Morrendo de medo. Mas foi um moleque. Foi um garoto. Foi um rapazinho. Que falou. Cara. Esse problema é do meu povo. Vou ter que resolver. Às vezes. Você está esperando que alguém mais forte resolva o seu problema. Você está esperando que alguém mais preparado resolva o seu problema. Você está esperando que alguém com mais conhecimento resolva o seu problema. Você está esperando que alguém por misericórdia resolva o seu problema. Deixa eu te falar uma coisa. Guerrear é uma experiência solitária. Como assim pastor? Não posso pedir ajuda para guerrear? Pode. Mas a guerra é tua. Não dá para terceirizar. Pode ter gente do teu lado te ajudando. Mas quem vai ter que pegar na espada é você. Cada um aqui. Cada um. Tem seu gigante. E tem sua guerra. E você tem que vencer isso. A boa notícia é que Deus não deixa ninguém ter uma guerra maior do que pode suportar. A boa notícia é que nenhuma guerra vem para acabar contigo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O Senhor está com a gente. Sabe? Tem gente que está duro. E está esperando que alguém vem prestar um dinheiro. Quando sair o dinheiro que está retido no precatório do quinto dos infernos. Pô, está maluco. Não está acreditando nisso ainda. Tem gente que está esperando que a mãe dele convença ele a voltar para casa. Cadê a musiquinha do teclado aqui? Tem gente que está esperando que a mãe dela convença ela a te perdoar e voltar para casa. Não. Vai lá. Rasga o coração. Fala aqui. Fiz um monte de droga. Mentir para você. Mas é que... Aprendi da pior maneira possível. Fui apela. Mas quero mudar. É você que tem que resolver. Ah, pastor. Eu estou com um problema financeiro. Eu estou... Irmão. Tem jeito. Tem jeito. Tem um milhão de possibilidades. Tem jeito. Você precisa falar. Essa guerra é minha. Alguém pode ajudar? Pode. Mas você que pega na espada. Você que está à frente. Você não terceiriza. Quarto lugar. Como vai ser os gigantes da vida? Fique atento para que ciladas não tirem sua atenção do seu real gigante. Fique atento para que ciladas não tirem sua atenção do seu real gigante. No versículo 28. O irmão mais velho do Davi. Ou seja, são oito irmãos. Ele é o mais velho. Ele tem influência sobre o Davi. Sim ou não? A distância é grande. Ele vira para o Davi e fala. Vem fazer o que aqui? Tu quer aparecer, né moleque? Tu vem aqui para ver a gente morrer? Tu está de palhaçada. Agora tu quer lutar com o gigante. Quem é você? Quem é você, Davi? O Davi podia, no mínimo, dar um soco no olho do irmão mais velho. Ele podia, no mínimo, xingar o irmão mais velho. Mas sabe o que ele faz? Ele fala assim. Cara, só vim aqui para ver vocês. Dá licença. Ele entende que ele tem um outro gigante. Chama Golias. O gigante não chama Eliabe. Sabe qual é o problema da gente? A gente desvia o foco do real gigante. E começa a gastar energia com algo que não é o essencial. Que não é o mais importante. Às vezes, quando o marido chega e fala assim. Essa comida dá uma porcaria. Aí você fala assim. E a tua mãe que não sabia fazer nem frango? Esse marido, ele não está discutindo comida. Ele está chateado porque ontem você falou para ele que estava com dor de cabeça. Está lembrada? Está lembrada? Está lembrada? Está lembrada que ele dormiu chateado? Você está discutindo o frango da mãe dele. Pronto. Já virou problema agora de família. Gente. Quantas vezes, sabe? A gente está sem grana porque ninguém está consumindo o produto que a gente vende na nossa empresa. E a gente está tentando vender a mesma porcaria. Você é vendedor. Irmão, vendedor vende tudo. Vendedor vende gelo para pinguim. Vendedor vende. Vendedor é um bicho seríssimo. Você precisa entender que você não pode depender dos mais fortes. Você tem condição de entender uma forma de vencer a sua luta. Vender uma outra coisa. Trabalhar em outro lugar. Contactar outra pessoa. Mudar de áreas. E superar o seu gigante. Em quarto lugar. Em quinto lugar. Como vencer o gigante na vida? Não dependa da arma dos outros. Use suas próprias armas contra o seu gigante. Quando a gente olha no versículo 38. O Saúl fala. Usa a minha armadura. O Davi bota. Quando ele vai tentar andar ele fica assim. Parecia que estava dançando break. Um robocop. Aí ele fala para o Saúl. Saúl. Essas armas são suas. Eu tenho que usar as minhas. Qual é a dele? Uma funda e pedra. Parece inofensiva. Mas na mão do especialista é precisa. Opa. Quem pegou? Não adianta, amigo. Ah, vou te dar uma faca. Tem uns caras que lançam a faca, né? Não sei lançar a faca. Ah, vou te dar uma bazuca. Não sei nem ligar. Você tem que usar uma arma que você sabe operar. Meus irmãos, foi com a funda que Davi derrubou o Golias. Teve uma família. Estava em crise financeira. Ele tinha uma facção. Fazia roupas para a mesbla. A mesbla faliu. E então ele ficou com dívidas. Que a mesbla não pagou para ele. Aí um dia, ele estava na casa dele. Junto com a esposa. Ela fez uns biscoitinhos amanteigados. Para eles comerem, sabe? Um lanchinho e tal. Ele falou gostoso. Aí ele falou assim. Amor, faz um pouquinho mais disso aí. Que eu vou levar para tentar vender. Ela fez. Ele levou na empresa que ele tinha trabalhado. Chegou lá o pessoal. Ó, gente. Estou meio apertado aí. Minha empresa faliu. A mesbla não me pagou. Vocês compram um biscoitinho aí. A galera começou a comprar os biscoitinhos. Aí, para ajudar, né? Mas aí gostaram. Aí ele falou. Poxa, posso trazer semana que vem? Ele pode. Aí chegou em casa. A mulher falou assim. Olha, fiz um com recheio de goiabada. Vamos ver se vende também. E depois botou recheio de docilente. Recheio de chocolate. Recheio de não sei o que lá. Recheio de coco. Enfim. Aquela coisinha em casa. Virou uma fábrica. Você fica chorando o dinheiro que a mérbida não pagou. Vai morrer de fome, amigo. Aí, ele virou para mim. Falou. Eu vi ele botando umas pessoas da igreja. Quem quisesse revender. Ele dava uns pacotes. As pessoas vendiam. Compravam mais barato dele. Adivinha quem se tornou o vendedor dele. Joe. Eu trabalhava numa multinacional americana. Eu tinha um monza. Um monza tubarão. Lembra do monza tubarão? Eu tinha um monza tubarão. Eu estava bem. Terno e gravata. O que me custava botar umas caixas de biscoito amanteigado no meu carro. Passar nos dois colégios que eu tinha contato. Passar lá. Falar. Vem cá. E aí? Vocês não querem provar não? Prova. Gostou? Olha. Eu deixo aqui consignado. Toda semana eu venho aqui e vejo o que você vendeu. Reponho. Você me paga a diferença. Pode ser. E eu fiz isso durante alguns meses. A dinheiro de hoje. Em cada lugar ganhava, sei lá, 400 reais. Era 800 reais que entrava. 800 reais. Garoto novo trabalhando. Querendo fazer dinheiro. Mais um dinheirinho que entra. Gente, você tem as armas. Você tem as armas para reconquistar a sua família. Você tem as armas para reconquistar a sua posição. Você tem as suas armas para reconquistar a sua intimidade com Deus. Você tem as suas armas para reconquistar a sua dignidade. Você tem as suas armas para vencer a sua depressão. Você tem as suas armas. Acredite nelas. Em sexto lugar. Quer vencer seus gigantes? Não deixe que outros diminuam o seu tamanho diante dos gigantes. Não deixe que outros diminuam o seu tamanho diante dos gigantes. No versículo 32. Olha o que Saúl vai falar para ele. Vai dizer assim. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar com ele. Davi fala. Aí Saúl. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. O Saúl falou. Garoto. Você não tem a menor chance. Você é só um rapazinho. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Querido. Para vencer o teu gigante. Não deixe ninguém depreciar. A visão que você tem sobre você mesmo. Você não é perfeito e nem precisa ser. Você não sabe de tudo e nem precisa saber. Mas para o teu gigante você tem um Deus. Para o teu gigante você tem alguém que faz você olhar para o gigante e falar. Irmão. Não vai dar para você gigante. Porque o meu Deus é comigo. O Davi falou. Eu vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Você não pode olhar para você sem a configuração do espiritual. Você precisa acreditar. Mas muitos aqui dizem. Pastor. Isso não se aplica para mim. Isso se aplica sim. Sabe por quê? Porque talvez você escutou alguém dizer. Você não vai dar em nada. Talvez você escutou alguém dizer para você assim. Ah. Você é ruim em matemática. E você até hoje tem problema financeiro. Porque você acredita que você é ruim em matemática. Querido. Você era ruim em logaritmo. Na raiz quadrada. Que não serve para nada. Com inteligência artificial então. Menos ainda. Tu nunca mais vai fazer a raiz quadrada na tua vida. Só na escola. Faz lá. Meu Deus do céu. Quem disse que porque você era inapto em algo. Menor em algo. Que você não tem competência para matar o teu gigante. Eu não sei um monte de coisa. Que acontece aqui na igreja. Por quê? Porque eu me associei com pessoas que sabem o que eu não sei. E fazem o que eu não sei. E juntos a gente completa uma obra. Por favor. Sabe. Quando os espias foram lá ver a terra prometida. Falaram. A gente perto do gigante. Somos que nem gafanhoto. O Davi falou assim. Gafanhoto é o caramba. Gafanhoto. Eu sou servo do Deus vivo. Ele preferiu se redefinir agora aqui. Ao invés de falar o que os espias falaram para Moisés lá atrás. Em último lugar. Se você quer vencer os seus gigantes. Troque a racionalidade do homem carnal. Pela fé do homem espiritual. Vou repetir. Troque a racionalidade do homem carnal. Pela fé do homem espiritual. Versículo 45. Nós lemos. Davi porém disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada. Com lança. E com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. A quem você desafiou. Hoje mesmo. O Senhor entregará nas minhas mãos. E eu o matarei. E cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo. Darei os cadáveres do exército filisteu. As aves do céu. E aos animais selvagens. E toda a terra saberá. Que há Deus em Israel. Sabe o que o Davi está dizendo? Eu tenho um gigante que vem contra mim. Eu reconheço isso. Não vou ficar parado. Vou enfrentá-lo. Mas não sou nenhum tolo para achar que posso enfrentá-lo sozinho. Vou enfrentá-lo em nome do Senhor. Ou seja. Quando esse gigante cair. O nome do Senhor será exaltado. Quando esse gigante cair. O povo ao meu redor saberá. Que esse gigante caiu por causa do Senhor. Quando esse gigante sair. Cair. Outras pessoas vão querer adorar o mesmo Deus que eu. Ele inclui Deus no seu processo de vitória. Quem entendeu? Ele transforma a sua vitória em vitória de Deus. Ele transforma a sua vitória em nome para Deus. Ele transforma a sua vitória em adoração a Deus. E como que ele fez isso? Quando o Saúl pergunta para o Davi. Davi. Como é que tu vai vencer o gigante? Ele fala assim. Eu venci um urso. Eu venci um leão. Também ninguém acreditava em mim. E eu vou vencer agora o gigante. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim. Rei. Eu sempre lembro das minhas vitórias do passado. Para travar as minhas vitórias do presente. Quem entendeu? Que gigante você venceu? Tua família era próspera? Era muito simples? Você teve abuso? Te roubaram? Ah, porque me roubaram? Pegaram o dinheiro meu. Tá, roubaram. Roubaram. Tá, legal. Roubaram. E aí? Ah, mas foi 5 milhões. Aham. 5 milhões. Se você tinha 5 milhões para perder. É porque você sabe ganhar 20 milhões. O tamanho do teu prejuízo mostra o tamanho da tua proposta para o teu futuro. Ah, mas eu vou ficar choramingando. Vou ficar choramingando. Porque é melhor para mim. Porque eu me sinto bem. Que todo mundo tem a pena de mim do que eu perdi. Não. Você precisa agora estabelecer uma nova crença sobre você. E dizer. O meu Deus vai me dar um testemunho. Do que é perder X. E ganhar 20X. E mostrar que mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. E eu sou o filho do Deus Altíssimo. E eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso. E eu vou em frente. Não pare nas suas perdas. Não pare nas suas dores. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele alimentava a sua fé. Por isso hoje. Eu quero terminar dizendo. Não olhe o seu gigante. Mas olhe o tanto que Deus te ama. E se Deus te ama e não ama gigante. Ele vai te ajudar. Se Deus te ama e não ama gigante. Você vai vencer. Tão somente. Pegue as suas armas. Organize a sua vida. Tira o que não presta. Ah pastor. Eu tenho algumas coisas que eu acho. Que me fazem muito bem. O que? As minhas amigas. É amiga mesmo? Amiga mesmo? Tem amiga sua. Que toda vez que você conta uma história boa sua. Ela fala assim. Ah. Ah é? Ela conta uma história melhor. Tem amiga sua. Que toda vez que você conta uma coisa boa. Ela fala. Ah. Ah tá. Ela não vibra. E você acha que ela é sua best friend. Sua melhor amiga. Ela não te ama. E não vou te falar que a maldade dela não. Às vezes ela é assim com todo mundo. É uma pessoa mal resolvida. Frustrada. Então as vitórias na sua vida não fazem bem para ela. Mas ela quer estar perto de você. E você. Vai jogar fora essa pessoa? Não. Mas você não vai contar seus segredos. Talvez algumas vitórias você nem vai contar. Porque algumas vitórias que você conta. Não fazem bem para ela. Não é a pessoa batalhinha da sua casa. Vibrando com tudo que dá a sua vida. Não. Há amizades que não são sinceras. E têm destruído casamentos. Essas amizades. Porque você entrega seu coração para pessoas que não te amam. E que te dão conselhos que destroem tua família. Há pessoas que enquanto você está por cima. Elas te elogiam. Te aplaudem. Mas no dia que elas descobrirem que você tem um gigante que te feriu. Não vão trazer remédio. Vão contar para todo mundo que você está ferido. Eu não me engano não, meu irmão. Eu sei quem é ovelha e quem é bode. Pare de dar seu coração para quem não gosta de você. Pare de confiar em qualquer pessoa que te fala. Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmão. É uma frase que até o capeta sabe falar. Caminhe com a pessoa. Veja os valores dela. Perceba a sintonia que existe. A alegria que ela tem em Deus. A vibração que ela tem. A fé genuína que ela tem para depositar na tua vida diante dos teus gigantes. Faça um ecossistema vitorioso sobre a tua vida e a tua casa. E prevaleça, porque teus gigantes estão caindo hoje em nome de Jesus. Quem recebe isso? Aplausos. 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 Aplausos.